O que é isso? Jingle Bell, Jingle Bell Jingle, Jingle Bell Me apresenta o DQ O seu favor O que é isso? É, se você não quer ir pra lá Você não ria É de qual canal, mano? É do mamã Vamos lá Agora, eu peço humildemente Neste Natal, você deve estar vendo esse vídeo Seis horas do dia 25 Né? Eu peço humildemente Que você dê um presente de Natal pra gente, porque é a sua inscrição Pô, você sempre vem aqui, sempre fez vídeos Sempre faz tudo, mas não se inscreve Escreva você aí, mano Let's go! E como eu sei, a gente vai tentar não rir Cara fechado, entendeu? Mas se a gente rir na primeira, a gente já Vamos lá, vamos tentar, hein? O que eu digo pra você é, a maior dica pra você acabar com bullying É você Como foi, mano? O que que é isso? Um açaí? Não, é peteca Caralho Eu queria, mano tudo tudo é lgbt lgbt com certeza não quer que seja lgbt não faz mulher pira né cara o povo não quer comprar revólver nem cartucho de carabina o povo quer comprar não rio não rio será que você botar o pó aqui ele se incomoda dj beisola são os melhores batidões não não vai não vai daquele jeito que eu enxergo que tá acontecendo na frente isso obrigado o 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